Carlinhos Brau recebeu hoje a imprensa para apresentar os projetos de verão. O músico falou do carnaval, da enxaguada do Bonfim e do sarau que começa nesse domingo. Foi no Museu do Ritmo onde acontece o sarau do Brau que o músico e idealizador do projeto de verão recebeu a imprensa para falar de mais uma edição do evento multicultural. Isso começou em Costa do São Límpio. E um ano depois eu disse que eu fui para a Espanha, disse vou levar isso para a Espanha. E foi essa marca sarau que começou a falar sarau do Brau, sarau do Brau, que parecia uma festa e explodiu primeiro como show na Espanha até ter virado o carnaval. O sarau do Brau vai acontecer em cinco edições, nos dias 12 e 26 de janeiro, 9 e 23 de fevereiro e dia 8 de março. E no verão do Brau ainda tem a enxaguada do Bonfim. Vamos ter a enxaguada do Bonfim, que é uma coisa que nós fazemos aqui, aquela festa linda passa aqui pela frente e não pode deixar de ter uma coisa. Onde nós vamos ter o nosso maior poeta que é Nelson Bonfim, Mariene de Castro, Belo. Eu também vou estar, vou tocar algumas músicas, afinal fica no palco ali convidando. E outras pessoas que surgirão espontaneamente. Nesses eventos vão se apresentar ao todo 200 artistas em 45 horas de música ao vivo. E esta edição promete ser ainda mais festiva com a comemoração dos 35 anos de Carlinhos Brau no carnaval. Fazer 35 anos com a quantidade de amigos que tenho, de realizações e no mais o que esses artistas todos, Betânia, Ivete, Claudinha, Marisa, Bel, os cantores da Timbalada, o Timbalada com Ninha, com Chechel, com Dany, Tatal, Daniela, Margarete, que toda essa gente conseguiu me dar como um lastro de autor. Então, hoje eu posso chegar aqui e cantar uma música e todo mundo cantar. Porque isso foi um acontecimento do coletivo. É um ano de aniversário de muita gente. Então nós vamos comemorar a força desse coletivo. Que chame de axé, de lambada, de arrocha, do que quiser. Eu chamo tudo isso de alegria. Que tem um pontinho a mais. Alegria.com, Bahia.